Olá meu irmão, olá minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 28 de julho, sexta-feira, da décima-sexta semana do Tempo Comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ouve a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. E esse produz fruto, um dá cem, outro dá sessenta e outro trinta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje a igreja nos propõe esse evangelho segundo São Mateus, onde Jesus explica a parábola do semeador, que foi o evangelho de quarta-feira. Na quarta-feira nós tivemos o evangelho do semeador, a parábola do semeador. Na quinta Jesus explica aos seus discípulos por que ele fala em parábolas, ontem, por que ele fala em parábolas. E hoje ele explica essa parábola do evangelho de quarta-feira, que é a parábola do semeador. Aqui já está tudo muito bem explicado, mas uma reflexão que precisa ficar o nosso coração. Em qual dessas situações encaixa a nossa situação? Onde nós estamos aqui? Nós somos a semente que caiu à beira do caminho? Que veio o pássaro, pegou e comeu e levou embora a palavra. Ou nós nos encaixamos naquela semente que cai em terreno pedregoso, a palavra vai, ela germina, nasce, brota. Só que porque não tem raízes, a gente não dá continuidade, essa palavra morre, sem raízes, seca. Ou a gente também pode se encontrar no meio desses espinhos, a palavra que cai no meio dos espinhos, ela quer brotar, mas só que os espinhos vêm, as situações do mundo vêm e encobrem essa palavra na nossa vida. Ou ela está caindo em terreno bom, em terra boa, está produzindo frutos? Como está sendo a palavra de Deus na nossa vida? Nós vamos à missa. Todos os finais de semana, muitas pessoas vão durante a semana também, e lá nós ouvimos a palavra do Senhor. Os finais de semana, através das duas leituras, primeira, segunda, através do Evangelho, através dos Salmos, né? Diante disso, o que nós estamos fazendo com essa palavra que é colocada ao nosso coração? Nós estamos deixando o maligno levar ela embora durante a nossa semana? Ou as situações do mundo, as preocupações do mundo estão deixando com que essa palavra fique sufocada dentro de nós? ou às vezes a gente só escuta e deixa passar, e essa palavra acaba morrendo no nosso coração? Ou a melhor parte, será que nós estamos colocando em prática, fazendo com que essa palavra modifique a nossa vida, nos causando um processo verdadeiro de conversão? Esse é o caminho. Ouvir, refletir e colocar em prática, colocar em ação aquilo que a palavra de Deus nos diz. Como que eu vou colocar em ação, Rolião, que Jesus nos fala? Através da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, nós precisamos disso. É colocar em prática o que o Evangelho nos pede. E aqui Jesus diz, a semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende, e esse produz fruto. Nós estamos produzindo fruto com a palavra que Deus coloca ao nosso coração? Um dá 100, outro dá 60, outro dá 30. Jesus aqui não está preocupado com a quantidade de frutos. Ele está nos dizendo que é necessário dar frutos. Quantos? Aquilo que Deus quiser. Uns dá 30, outros dá 60, outros dá 100, mas o importante é dar frutos. Então, que nós possamos dar frutos com a palavra de Deus. Que a palavra do Senhor possa mesmo modificar o nosso coração. e dar frutos de salvação. E dar frutos de conversão. De testemunho. Então, que no Evangelho de hoje, nessa explicação da parábola do semeador, nós possamos refletir como está caindo a palavra do Senhor ao nosso coração e o que nós estamos fazendo com ela. Que pela graça, pela ação do Espírito Santo, nós possamos dar continuidade que nós possamos fazer com que essa palavra frutifique, dê bons frutos dentro do nosso coração, através da nossa vida, através das nossas atitudes. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Uma ótima sexta-feira a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.